Guia é na Ponto K, Ponto K é Guia! Olha a boa notícia, até o dia 16 de dezembro você tem que vir aqui pra Ponto K para garantir o seu Kia 0km ainda com preço sem aumento de IPI, é isso meu Zá? Exatamente, mas é bom vir logo, porque o cliente pode escolher a melhor cor que ele quer, a opção do carro, o modelo, o itens... Bom estoque a gente sabe que a loja tem, mas quanto antes você vier, mais opções você vai ter à sua disposição pra você escolher à vontade, inclusive do Sorrento, carro pra família agora, o cara que trabalhou 2011, o ano inteiro é o carro que ele merece no final do ano pra viajar, né meu Zá? Essa aqui é uma top de linha completíssima, tem espaço pra sete ocupantes, teto solar panorâmico, deve, é maravilhoso! Uau, Jonathan, será que você consegue mostrar? Vou quebrar as pernas do câmera agora, mas vale a pena, teto solar panorâmico, um carro cheio de conforto, de tecnologia, de espaço, é o carro pra família agora, curtir as pernas, não é? Sem dúvida, e aqui você encontra Sorrento 4 cilindros, 6 cilindros, 4x2, 4x4, 5 ou 7 lugares, enfim, faz a configuração que melhor vai atender. A expectativa do cliente, vem pra cá, quanto antes você vier, mais opções você tem pra escolher até o dia 16 de dezembro, sem o aumento de IPI. Marechal Floriano Peixoto, esquina o Cabrasilha Tiberê, telefone da Ponto Car. 3023 4002. Apaixonados por Kia, aqui é o seu lugar, Ponto Car.